Desbaravando novos mundos Os virivas implantaram um novo jeito de viver Pai, ó, o grande foi um marco de esperança De fartura, de progresso, de prazer Não importa se o campo era pequeno A grandeza só sentir calou mais fundo E o amor pelo trabalho fez estradas Boa vista, rumo certo, novo mundo Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza A beber campo semel de Guarnirim Vai provar o bate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar promere sim Ereschim dos meus amores e saudades Tem a festa nacional do chimarrão Os gaúchos usam botas amarelas Simbolismo colorido pelo chão No passado, vem seus brancos e vermelhos De gladiaram ideais de liberdade Hoje a chama desse amor E a vontade da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar promere sim Quem passar pelo planalto com certeza Ao olhar para a mais bela natureza Ao olhar para a mais bela natureza A beber campo semel de Guarnirim Vai provar para a mais bela natureza Vai provar o bate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Ereschim E a vontade de voltar pro Ereschim E a vontade de voltar pro Ereschim A vontade de voltar pro Ereschim A vontade de voltar pro Ereschim Obrigado.